Música Meditar as Tuas Palavras Ó Senhor Meditar na calada da noite Contemplando o céu estrelado O imenso cortejo dos astros Ó Senhor Na quietude da noite A devoção inunda De ver estrelas Ouvir o eco Das Palavras Tão majestoso Na bomba da celeste Sem ti Nada se fez A estrela distante Da porta do oriom E no chão Bargalumes Moribundos Não cessam Em chamar a Alvorada Jesus E contigo Fizemos um pacto Que vozes Ouvimos Da terra Dos céus Quem pode Exaurir o percurso Da noite Ou saudar O dia Que te chama A quem se destina Oração do dia E de onde vem O poema da noite Ah Senhor A emoção Estremece a alma Pois contigo Andamos a longa estrada E noite após noite Junto a ti Repousamos E noite após noite Junto a ti Repousamos Junto a ti Junto a ti Junto a ti